F-250 Negona, única F-250 do planeta, com terceiro eixo autodirecional. De Imperatriz Maranhão. Para todo o Brasil, contatos noventa e nove nove um oito oito sete meia quatro quatro ou oitenta e oito zero sete zero três setenta e um. Uh, 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 um. Uh, uh, uh. So, don't let me go, you are my one and only selling myself. So can I not your love me? Don't let me go, you are my one and only selling myself. So there I am over now. Don't let me go You are my one and only stay in my side So I'm on over with me Don't let me go You are my one and only stay in my side So that I'm on over with you In my heart I'm going down, down, down In my soul you are the one, one, one All I got, all I got, all I got is you All I got, all I got, all I got is you É concorrência, aqui é o DJ Tassi do Ordinário Você não precisa temer, basta apenas respeitar Você não precisa temer, basta apenas respeitar Portal AutoSol, o site da Galera Automotiva Música 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 Música